É isso aí galera do Companhia Art Show O Pet Shop Pantanal tem duas unidades em Maringá para melhor atendê-los Se você quer trocar o enxoval do seu cachorrinho, caminha, roupinha, manta Temos a solução pra você A gente tem inúmeras novidades, guias diferentes, modelos diferentes A linha de medicamento também Se seu cachorro tá defecando muito, caindo pelo A gente tem a solução De que maneira? Oferecendo o melhor produto Que é uma ração super premium Pra você ter uma satisfação na saúde do seu mascote Dá uma olhadinha na carteirinha de vacina dele Se as vacinas tá em dia, vermífico Essa parte da saúde, o Pet Shop Pantanal está pronto para te orientar Vamos mostrar aqui lindos filhotes Temos todas as raças Se você vir aqui e não tiver uma raça que você quer A gente compra a sua pressa A gente vai em busca do seu filhote A gente tem inúmeras marcas de rações premium, super premium A loja inteira com o melhor preço da cidade E qualquer saco comprado no Pet Shop Pantanal Você ganha um brinde na hora A partir de agora, olhe na tela o telefone E fique atento É, precisou de ração? É Pet Shop Pantanal É Pet Shop Pantanal É Pet Shop Pantanal